Você sabe que a internet ama você, memes e o carai, e você isso e pericão. O que você acha disso? Quando você vê um meme seu, qual é a sua cabeça? Eu reposto, velho. Cara, tem muito meme seu, mano. Eu vejo um e eu reposto, eu acho barato, cara. É isso aí, é a maior prova de que o que a gente está fazendo está dando certo. Eu não quero, eu quero isso, eu quero estar mais perto da galera. E se tem essas portas para a gente poder estar mais perto, nada mais justo. Porque eu vivo de uma maneira muito simples, entendeu? Eu gosto, eu prefiro ser assim, eu vivo numa boa. Para mim, nada me aborrece. Tá certo. Ah, que bom. Pérex, foi que trabalho que você veio com o Melhor Eu Ir e a Tec Durou? O Tec Durou veio num disco sequente que chama-se... Era o Deserto da Ilusão? O Tec Durou, eu não lembro. O Melhor Eu Ir veio antes, veio no feito para durar. Porque, ó, essas duas, você não precisa estar namorando, não precisa estar sofrendo. É só ouvir que você vai sofrer, cara. É, mas você nem precisa estar apaixonado. Não. O Tec Durou... O Tec Durou é demais. É demais. É seu maior hit? É um dos maiores. Acho que o Melhor Eu Ir ainda tá... Não, a Tec Durou tá ali, né? São os dois maiores que eu posso dizer. No disco que a gente lançou, O Mensageiro do Amor, tem uma música chamada Ninguém Ama, que é também matadora. Mas são, acredito que os maiores até então. O Tec Durou tem mais de 80 milhões de views. Nossa, mano. É muita coisa. Não, deixa eu ver aqui. Eu fiquei... Eu nem sei quanto tá agora. Até que durou. É. Não, o que 80 milhão, Perix? Nem sei. 254. Ele nem sabe. E ele tirando mó onda. Tá 80, o bagulho tá da hora. É, eu me imaginando aqui que tava... Pô, é muita coisa, cara. Nossa, mano. Isso no YouTube, cara. É. Isso no YouTube. Caralho. E o Melhor Eu Ir tem duas. Tem o Acústico, né? É isso. Que tá com 36... Milhões? Sim. E o do CD, que é só o banner, cara. 123 milhões. Ah, se liga. É muita coisa. Mano. Muita coisa. Isso sem contar as pessoas que baixaram e colocaram em pendrive. Sem contar as pessoas que... CD. No Spotify. No Spotify. Spotify, vai. É muita coisa. Mano, é muita coisa. É muita coisa. É um sucesso, meu Deus. Eu fico muito, muito feliz, velho. E só agradeço porque é muito louco. Não, deve ter uns 80 milhões. Ele tá indo muito bem. Não, ele já tava feliz. Ele já tava felizão. Pra mim, já era uma coisa. Tome, velho. Eu acho que isso foi há um tempo atrás que você olhou isso aí. É um número que, bicho, muitos, muitos colegas, muitos amigos que trabalham com música. Pô, os caras vão viver uma vida inteira e não vão conseguir isso. Sim. É muito louco. Por isso que eu sou muito grato ao que eu sou e o que eu tenho. Eu sou muito grato. E a melhor maneira de retribuir isso é não ficar na zona de conforto. Mas deve ser uma delícia. Na hora que você, sei lá, tá compondo, você fala assim, meu Deus do céu. Lá vem uma. Isso aqui se prepara. Nossa. Tem umas que você já sabe, né? Tem? Tem. Quando a gente vê, ouve a música, eu não... Tem muita música que eu faço e que eu olho e falo, beleza. E tem música que eu ponho na gaveta. Porque eu acho que não é o momento dela. E por isso eu abro espaço pra outros compositores. Entendeu? O melhor eu ia é do Tiaguinha e do Dan. Quando eu ouvi a música, eu falei, o quê? Não, não. Daqui, daqui, daqui. Vem cá, que essa é a minha. Vem cá, que essa aqui eu já sei o que eu vou fazer. Vou cantar. É, vou. Deixa comigo aqui. Você não deixou nem o Tiaguinho querer pra ele. Não, não. Não, não. Me dá aqui essa parada aqui. Deixa comigo. Me dá aqui. Mano, mas você, na hora que você tá fazendo o almoço, você tá escrevendo, como que você faz? Você já vai na melodia primeiro ou você primeiro só escreve ali? Como que você faz? Geralmente eu vou pela melodia primeiro. Mas você faz a melodia também? Eu faço melodia também. Eu prefiro fazer a melodia porque eu acho que a melodia, ela ganha. Uma boa melodia, ela te pega, né? Pega. O melhor eu ia, porra. Quando começa, por exemplo, você... Melhor eu ia... Você pode fazer o que for. Você para pra ouvir. Você fala, opa, isso tem... Tem um caminho. Como é que é que você faz, Périx? Calma aí. Melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só. Aí você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo o que for. Você fala, caramba, isso tem um caminho aí. Isso aí me tocou. É, me pegou. É isso que as pessoas querem, ser surpreendidas. Uma boa melodia surpreende quando você encaixa direito, né? E uma letra, melhor ainda. E um refrão. Um refrão. Um soco no queixo. Mano, eu ri muito. Ele falou, Thiaguinho lá, compondo com o Dan, ele olhou, opa. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Thiaguinho também... Tem uma música chamada Aceita a Paixão. Que o Thiaguinho fez com o barriguinho, com o Gabriel Barriga. A gente estava saindo de um futebol. É, a gente estava saindo de um futebol. Cada um indo para os seus carros. Aí o Thiaguinho pegou o barriguinho, passou do meu lado e falou, ó, ouve isso aqui. Aí eu ouvi e falei, nossa, legal, hein? Vai gravar? Ele, não, essa é para você. Eu falei, obrigado. Qual que era? Olha, eu já estou preparado para o que pode acontecer. Quando a inveja é pesado, o trabalho é bem feito, não pague para ver. Mas o meu corpo é fechado, menos o meu coração. E a inveja é esperado, pedindo calado, aceita a paixão. Estava na voz dele, gravada. Na voz dele, gravada. Eu falei, não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Que da hora, mano. Porra, que bom ter umas amizades assim também, né? É, pô. É ótimo. Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. Por ter esses caras bem perto. Eu tenho que agradecer muito a Deus.